A família de Airfryers Mondial continua crescendo. Conheça a Airfryer Family 4 litros da Mondial. Seu cesto removível tem capacidade de 4 litros, tendo a maior área plana da categoria, passando tudo por igual, preparando com perfeição seus alimentos. O acabamento antiaderente Duraflon garante mais facilidade e praticidade para usar e limpar. Tudo isso com a tecnologia que você já conhece, que circula ao ar quente, envolvendo o alimento por igual, passando por completo e muito mais rápido, sem precisar de óleo, deixando tudo mais saudável, crocante e suculento. Permitindo que você prepare diversas receitas, como batatas rústicas, salmão, pão de queijo, nuggets, tulipas, mini hambúrgueres e muito mais. Com a Airfryer Family 4 litros. Existe um modelo de Airfryer Mondial perfeito para você. Mondial, a escolha inteligente.